Fala galera, se você quiser aprender a fazer esse piso vinílico, que ficou o que mozão? Foi da lenda! Galera, foi utilizado um rolinho caseiro, tá? Que vai tá aí na finalização do vídeo. Olha como é que esse rolinho faz bem ou não. Olha esse aqui, tá vendo como é que tá lindo? Peguei aqui e vim fazendo. Vai ter um passo a passo bem completo. Tá vendo a perfeição como é que tá, mozão, dando requinte de detalhe aí? Só que agora eu tenho um segredinho pra contar pra vocês, galera. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é uma régua vinílica mesmo, olha só. Isso aqui é uma régua vinílica. Aqui, ó. Vou virar pra vocês verem, ó. É uma régua vinílica. Aliás, tem um monte, né? Só tem uma, tá vendo? Tem várias. E olha a tonalidade que eu cheguei, a tonalidade que vocês me pedem tanto. A mozão dando requinte de detalhe. É um tom de branco com cinza bem clarinho. E claro que nós finalizamos dando um brilho. Olha aí, mozão, mostrando aí pra vocês como é que tá bem igual, tá? Se eu juntar, vocês nem conseguem perceber uma da outra. E olha como é que ficou bem coisa linda, bem top. Ó, mozão, vai filmar de frente aí pra vocês, ó. Ó, uma do ladinho da outra aqui, pra que vocês possam ver, ó. Vou até dar uma levantadinha nessa aqui, ó. Olha isso. Segura aí, segura aí, mozão. Coisa linda. Olha que top. Imagina o chão da tua casa toda assim. Coisa linda. Então tem um passo a passo bem completo, tá? Eu peço pra vocês que não pulem o vídeo. Pra vocês poderem estar aprendendo. Olha a perfeição disso. Olha como é que a gente chegou. Eu acho que é um dos mais realistas que eu cheguei até hoje, tá? Assim, em questão de tom claro, né, galera? Olha esse tom bem clarinho aí. Como ficou coisa, 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 coisa linda. Olha aí, ó. Que top. A mozão tá mostrando um e outro, a gente desculpa o barulho aí, tá bom? Porque nós estamos na área externa. Mas, ó, você quase não vê diferença nenhuma de um pro outro, ó. Se você olhar pra esse aqui, ó. Olha pra esse e olha pra esse. É a mesma coisa. Dá a fumada nesse... Nesses nó que tem aqui, mozão. Ó. Ó, mozão fumando os nozinhos aí, ó. E depois vai no que nós fizemos com... Olha lá. Todos os nozinhos, tá vendo? Agora ela vai pro que nós fizemos com o rolinho, tá? Olha isso. Olha que top. Tá vendo aí, galera? A mesma coisa. Mesma coisa. Esse aqui é o verdadeiro e esse aqui é o que o meu mozão fez. Todos esses. Então é isso, galera. Não esqueça de dar like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Isso ajuda e fortalece muita gente. Um abraço a todos. Fique com Deus. E não perca o passo a passo que ficou o que, mozão? Coisa linda. Valeu, galera. Fala, galera. Denner do canal WDC Pinturas e Efeito com mais um projeto top. Devido a vocês me pendirem pra fazer um piso imitando piso vinílico na cor cinza, a gente vai tá trazendo pra vocês, tá? Um piso bem clarinho. Lembrando pra vocês que pra vocês fazerem isso no piso, o teu piso tem que tá com a base boa, tá? Tem que tá um piso liso. Se você tiver um piso cerâmico, é necessário aplicar um cimento alto nivelante. Eu tenho um vídeo no meu canal ensinando como aplicar o cimento alto nivelante, o prime que vai antes, tá? Que é o promotor de adesão. Enfim, vai tá nos cards finais aqui, ó. Como aplicar um cimento alto nivelante no teu piso cerâmico. Se você já tiver um piso bem lisinho, bem queimado, já dá pra você fazer esse efeito como eu tá ensinando aqui hoje, ó. Aqui eu tenho uma base, né, simulando um chão já intermeabilizado, tudo certinho. O que que eu vou aplicar aqui agora? Eu vou aplicar uma tinta piso, tá, galera? Vou aplicar uma tinta piso na cor branca, tá? É necessário ser uma tinta piso pra te dar uma resistência, tá? Ó. A gente vai aplicar duas demões aqui de tinta piso, tá? Em toda essa superfície aqui, pra depois a gente fazer nosso efeito, tá vendo? A minha tinta tá até um pouquinho grossa, tá? Eu poderia ter diluído ela mais, mas vai suprir a minha necessidade aqui, ó. Tá vendo? Eu vou aplicar toda essa tinta piso aqui, ó, nesse chão, tá? E pós isso, a gente vai tá fazendo o nosso efeito, tá? Eu vou ensinar você toda a técnica pra você fazer um efeito top imitando um piso vinírico, né? Que é bem caro. Principalmente esse tom de cinza aí, né? Que é um marfim com cinza. Ele é bem caro, tá, galera? A gente vai tá ensinando pra vocês bem top, não só simplesmente pra você fazer na tua parede, mas como você também fazer no teu chão, na tua parede, um painel de televisão, enfim. Não precisa necessariamente ser só no chão, não. Você pode fazer lá em cima da tua pia, tá? Fica bem legal esse tipo de efeito aqui. Quer dizer, eu vou aplicar isso aqui agora em toda a extensão aqui, ó, desse chão. E já já eu volto pra gente dar continuidade no trabalho. Ó, depois de ter pintado, esperado secar, né? Na cor branca, igual eu falei pra vocês, vou tá utilizando um lápis de cor, tá? Cor marrom. Deniz, esse lápis não vai sair? Não, porque depois que fizer o efeito vai ser protegido. Com verniz de poliuretano, a resina acrílica base de água, enfim. Alguma coisa vai em cima do efeito pra dar brilho e proteção, tá? E como a gente faz, ó, eu vou vir de lá pra cá, daqui pra lá, que aí fica mais fácil pra você, né? Ó. A cor do lápis, você escolhe a cor que você quiser, tá? Pode ser preto, marrom, olha aí como é que fica bem legal, tá? Aqui eu tô usando a mesma medida de uma régua vinílica, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês essa régua vinílica aqui, a tonalidade que ela é, tá bom? Pra vocês poderem estar comparando. Essa aqui, ela tem 1,30 por 20, tá bom? Aí, claro que aqui vai dar mais uma de 20 e aqui vai sobrar. Como se fosse uma parede normal, aqui vai sobrar uma faixa, tá? Menor. Ó, aqui a gente emenda, ó. A pontinha. E pronto, ó. Agora eu vou fazer isso nas outras e daqui a pouco eu vou voltar pra gente começar a fazer o efeito aqui, tá bom, galera? Ó, depois de ter feito a esmarcação, o que que eu tô utilizando aqui, galera? Tô usando o Concrete Stain, tá? Cor névoa, tá bom, galera? É um cinza, tá? Um cinza bem, bem claro. E a gente vai passar aqui pra ver a tonalidade que vai ficar. Se você não tiver o Concrete Stain, você pode fazer com resina acrílica à base de água. Só que o Concrete Stain é um verniz pigmentado, tá? Ele é bem homogêneo, então ele parece até um gel de efeito. Olha o que que eu vou fazer, galera. Primeiramente, ó, nós vamos levar ele em toda a extensão, tá? Dessa régua aqui, ó. As cerdas do pincel já criam um efeito bem legal, tá? Só com as cerdas do pincel, ó, já dá um efeito bem legal, ó. Tem tempo, tá? Vai fazendo de uma a uma, tá? Não faz em todas não pra não secar, tá? Olha aqui, ó. A gente passa, ó. Se você quiser mais claro, você entra com outra tonalidade. Se quiser marrom, você entra com marrom, enfim. A cor, você estiriza a cor que vocês quiserem. Eu tô entrando com esse cinza aqui. Mas é aleatório, tá? Cada um faz a cor que quiser. Isso aqui a gente só tá mostrando o efeito pra vocês. Ó, fiz isso aqui, ó. Tá vendo? A gente dá uma espaçada aqui com o pincel, ó. Ó, pra que fique bem esticado, ó. Ó, tá vendo? Fiz o espaçamento, ó. E agora eu vou entrar com o quê? Com o nosso rolinho caseiro. Lembrando que eu vou deixar na finalização do vídeo como faz esse rolinho de silicone, tá bom? Ó, agora eu vou aplicar pra vocês verem. Ó, encostei a ponta do nó aqui, ó. E puxo, ó. Ó. E aí, mozão? Muito linda. Olha aí, galera. Um piso vinírico sendo replicado aqui pra vocês poderem estar vendo num tom bem claro. Se aqui do lado você quiser criar alguma coisa, você pode ver aqui, ó, com a pontinha só pra quem quiser, tá? Vou só mostrar pra vocês, ó. Ó. Tá vendo? E você faz essa ponta. Se não quiser, você pode deixar que o próprio pincel já criou um frisamento aqui bem fininho, que é característica mesmo de um piso vinírico. E assim nós vamos fazendo, tá, galera? Sucessivamente em todos os pisos, ó. Olha que legal. Tá vendo? A gente vai criando isso aí. Aí você faz um daqui pra lá, faz outro de lá pra cá. E olha como é que ficou bem top. Isso aqui, quando secar, ninguém nunca vai dizer que não é um piso vinírico, tá? Depois que você jogar o brilho aqui em cima, fica bem top. É uma cor bem clara e bem coisa linda. Se você também quiser depois, depois de secar, passar o lápis aqui também pra cortar, pra fazer intercalado, pode também. Então vou dar mais um adiantado aqui. Aqui, e daqui a pouco mostro mais um pedaço. Galera, olha isso aqui, ó. Nossa, isso aí realmente parece um piso vinírico, ó. Só a sombra. Tá vendo como esse aqui tá mais forte? Mostra o outro, que ainda tá molhado. Tá vendo, galera? O que possibilita a gente fazer isso é o concreto stand, tá? Você encontra no site www.escutoveio.com E comprando com o cupom de desconto da WDC, que é o 0,50, você vai ter um desconto bem top. Agora vamos pro pulo do gato, tá? Pulo do gato da WDC, ó. Com um pano úmido, tá? Não é um pano molhado, não. Um pano úmido, o efeito ainda molhado. Olha o que eu vou fazer nesse aqui, ó. O efeito ainda molhado, ó. Tá vendo? Eu tô tirando e tô deixando só a sombra, é como se fosse um piso vinírico mesmo. Só bem sombreado, bem de levinho. Tá dando pra captar, hein, Moisés? Ó. Eu não tô tirando o desenho, porém, ó. Olha como é que tá ficando. Só a sombra do desenho, ó. Olha como é que tá lindo. E as manchas também vai saindo, ó. Essa pontinha aqui, ó. Vou pegar nessa pontinha aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Fica só... Eu tiro o que tá muito molhado, ó. E não mancho no piso, ó. Vem aqui nessa aqui, mozão. Ó. Olha essa aqui, ó. Vou tirar só, ó. Olha lá. Que lindo. Requintes de detalhe que só na WDC tem. Tá vendo? É isso, galera. E quer dizer, você vai ficar com ele bem lisinho, só com... Como se fosse uma sombra, né? Igual o piso vinílico tem, ele não fica forte assim, tá bom? Claro, se você quiser mais forte, basta você não tirar. Você espera secar assim e pronto. Mas eu quero bem parecido mesmo com o piso vinílico. Então vem, ó. E deixa só essa sombra bem clarinha, ó. Olha como é que fica top, mozão. Tá dando requinte de detalhe aí pra vocês, ó. Vou tirar aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Não mancha. Não fica com medo que não mancha, ó. Você vai tirar o excesso. Como secou um pouquinho, vai ficar só como se fosse uma impressão digital do efeito que nós fizemos. E lembrando, cada um faça a cor que quiser. Tá bom? Olha aí como é que tá top. Então vou esperar secar agora e já já a gente volta aplicando o brilho aí dando mais um talento. Galera, agora eu vou aplicar pra dar brilho e proteção. O que que eu vou utilizar? Você pode utilizar um verniz de poliuretano, uma resina acrílica a base de água, a base solvente. O Dennis da WDC vai utilizar o Zero Obra, tá? É uma manta líquida transparente e tem cores também. Ó, ela serve pra aplicar tanto sobre porcelanato, pisos, azulejo, cerâmica, madeira e etc. É um produto de alto tráfego, tá? Ele é um produto que não risca, tá bom? Então a gente vai aplicar aqui pra vocês poderem estar vendo. Eu fiz uma dosagem aqui, né? Ela vem componente A mais componente B. A cada 100 gramas do componente A você bota 18 do B e assim sucessivamente pra quantidade de produto que você for fazer. A mozão tá mostrando aí uma... eu vou aplicando, ó. Pode ser um rolinho de lã baixa ou esse rolinho de espuma aqui. Eu tô utilizando um rolinho de espuma, tá bom? A gente... E não risca, né? Não risca. Isso aqui vai... Isso aqui é pra aplicar em vários tipos de piso, né? Pra que você possa ter brilho e proteção. Esse produto aqui é bem top, tá? Ele vende na Dry Labs. Quem tem uma sacada no seu apartamento, né? Que está também com... Vazamento, é. Foi bem você frisar essa parte que ele serve como impermeabilizante também. Ou seja, você tem um apartamento que tua sacada tá vazando na casa do vizinho e você não quer fazer quebra-quebra, simplesmente você só quer resolver o problema do vazamento e não quer acabar com a cor do teu piso também, é só aplicar esse produto que ele é extremamente incolor. Além dele revitalizar e trazer brilho pro teu piso, ele ainda vai acabar com o vazamento da casa do vizinho. Então o que que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui duas demãos e já já eu trago a finalização pra vocês. Galera, finalização do trabalho. Olha, olha isso, cara. Vou dar requinte de detalhe aqui pra vocês poderem tá vendo. Olha isso, ó. Tá vendo? Ó. Agora eu vou mostrar esse do lado aqui, ó. Olha isso, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui, galera, é uma régua vinílica original, tá? É um piso vinílico, né? Ó, tá vendo? É um piso vinílico. Ó, tá vendo? Tô botando aqui do ladinho pra vocês poderem ver a comparação. E essa aqui, ó, é a que eu fiz, tá? Ó. Olha aqui a semelhança de nó, tá vendo? Ó. Tudo bem coisadinho, ó, com amplitude. Esse aqui eu fiz mais aceso os nó. Olha que top que ficou, galera. Olha isso. Top demais, né? Quem é que vai chegar e não vai dizer que isso é um piso vinílico? Olha aqui, ó. E as cerdas do pincel como é que deixa bem legal, tá vendo? Bem fininho, ó. E olha isso aqui, mesma coisa, ó. Tá vendo? Essa parte aqui, ó. Ó. Top, né? Olha aquele nó lá, ó. Tá vendo? Agora olha esse nó aqui, ó. Da que eu fiz, ó. Olha esse nó aqui da que eu fiz, tá vendo? Ó. Tudo nó esticado e prolongado, ó. Aqui, ó. Tá vendo? E olha esse aqui agora, ó. Olha como é que é igual. Quase idêntico, né, galera? Top demais. Então é isso aí, galera. Um abraço a todos, fique com Deus e até o próximo trabalho da WDC Pintura e Zé Feio. O rolinho, vai estar o link aí, ó. Na finalização do vídeo aqui vai estar aparecendo o rolinho aí pra vocês. Valeu o vídeo de como fazer esse rolinho. Valeu, galera! Tchau, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!